Fala Alfredão, fala Jéssica, beleza? Tudo bem com vocês? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Deixa o teu comentário, curte logo aqui pra gente, desenvolve esse trabalho comigo, valeu? Agora a gente vai falar sobre ciclos virais. Como assim vive o ciclo viral? Existem dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, ele ocorre da seguinte forma. O bacteriófago, por exemplo, infecta a célula. Ao infectar essa célula, ele libera o seu material genético dentro dessa célula. Quando esse material genético entra na célula, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ele vai se ligar ao material genético da célula hospedeira, por exemplo. E aí ele pode já iniciar as atividades virais, formando novos vírus. Para isso, ele inativa a célula hospedeira. Lembra, por exemplo, do vírus no teu computador. Imagina que um amigo teu te empresta um pendrive. O vírus já está funcionando ali no pendrive? Não, não funciona. Mas uma vez que ele é plugado no USB do teu computador, por exemplo, ele tem agora um sistema operacional que permite ele funcionar. Lembre-se, o vírus é um parasito obrigatório. Fora do computador, o vírus não funciona, mas dentro ele encontra o sistema necessário para que ele funcione. A mesma coisa aqui. Fora da célula, ele não funciona, mas aqui dentro ele encontra a estrutura necessária para funcionar. Se ele inicia as atividades virais dele, ele paralisa a atividade da bactéria. No que ele paralisou, novos vírus são formados e leva essa célula hospedeira à morte. Fechado? Caracterizando assim o ciclo lítico, formando novos vírus. Já se esse material entra aqui, se acopla ao material da bactéria, mas não funciona, ele ficou inativado, a célula continua funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Formam-se novas células e esse mecanismo faz com que não interfira na atividade celular. Fechado? E novas células vão sendo formadas, mas observe que eu tenho material viral também duplicando. Beleza? E o Biu, por que isso acontece? Porque pode acontecer de o vírus agora estar dentro dessa célula e essa célula se encontrar em um ambiente que não é favorável para o vírus. Tu acha que o vírus vai se arriscar, sair da célula e morrer? Não. Então o que é que ele faz? Fica aqui dentro. Quando as condições se tornarem favoráveis, aí esse cara vai lá e vai sair dessa célula. Deu para entender? E aí funciona entrando no ciclo lítico. Deu para entender a parada? Tranquilo? Entendeu o vírus? Está tranquilão? Então curta essa parada. Já deu o teu like aqui. Se inscreve no canal e vem com a gente, porque de biologia o Biu Biu sabe.